Música Participe do curso online do projeto Trilhas. Ele foi pensado para o professor aprimorar o trabalho em sala de aula no campo da leitura, escrita e oralidade a partir do uso dos materiais do Trilhas. Além das atividades que o portal nos fornece, a troca de experiência entre as cursistas, as outras pessoas de outros estados, de outras cidades que estão ali, é muito rica. O curso é totalmente online e gratuito e oferece certificados para os concluentes. Essa oferta de um curso online, totalmente online, em que você vai ajustando o seu horário, as suas possibilidades em fazer as atividades, ela é perfeita. O que mais me chamou a atenção no curso online é porque ele te permite aprofundar. Ele me possibilitou isso, ele me possibilitou conhecer um pouco mais o material, estudar um pouco mais o material e me organizar. É você quem decide o melhor jeito, o melhor horário de fazer o curso. Ele está disponível pelo computador, pelo celular, pelo tablet e você vai organizar a sua agenda de estudos a partir da sua disponibilidade. Então, a leitura é de fundamental importância. Quem somos nós, não somos leitores? Participe! www.portaltrilhas.org.br Venha aprender e trocar experiências conosco!